O BDC já está de volta e agora com um recado importantíssimo para os moradores de Botucatu porque existe um impasse que a Prefeitura está enfrentando com uma empresa responsável por parte do transporte coletivo da cidade. Hoje é o último dia da operação dessa empresa que é responsável por pelo menos 14 linhas do transporte público. Quem tem todos os detalhes para a gente, as informações é a Gabriela Prado. Gabriela, conta para a gente, as pessoas que usam essas linhas correm o risco de ficar sem transporte? E outra, a Prefeitura já apresentou alguma solução? Bom dia. Não correm mais risco, Thaís. Bom dia a você, bom dia a todos. Porque a Prefeitura, às 8 horas da manhã, é o público, né Thaís? Que não vai precisar passar por mais um sufoco diante de todos aí dessa pandemia. Pegar o transporte público já é um risco, ainda mais se não existirem meias suficientes, fica mais complicado. Ainda bem que a Prefeitura já arrumou a solução há tempo, né Gabriela? Obrigada pelas informações, bom dia, bom trabalho para você aí em Botucatu.